Bomine, por que está te olhar? Queria tanto ver o seu sorriso brilhar Amiga, alegria, é difícil explicar Uma saudade e tristeza que não quer passar Bomine, querida, deixa eu te abraçar Veja a vida com amor, vamos juntos cantar Afaste essa dor que invade o seu coração Deixa a alegria fazer morada na sua emoção Alegria, vou tentar sorrir Deixar a tristeza ir ao seu lado seguir Mas quando lembro do passado sinto a dor Queria tanto voltar pra casa onde tudo começou Alegria, vou tentar sorrir Deixar a tristeza ir ao seu lado seguir Mas quando lembro do passado sinto a dor Queria tanto voltar pra casa onde tudo começou Eu entendo sua dor, convivo com a tristeza Mas há momentos de alegria que trazem leveza Vamos juntas sorrir, cantar e espantar a dor Você merece ser feliz com todo o seu amor Vem sorrir, vem cantar, vamos espantar a dor Vem sorrir, vem cantar com alegria e amor Bomine, você merece ser feliz Vamos juntos viver cada dia uma nova raiz Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima